Jura, 10 anos! Um whisky relativamente fácil de ser encontrado em mercados do Brasil. Amantes do malte, bem-vindos ao Whisky Brasil! Eu sou Luiz Felipe e hoje é 29 de novembro de 2015. Tenho aqui comigo o Jura, que vem nessa garrafa meio que baixinha, gordinha, fácil de se pronunciar esse whisky. Uma cor bem bonitinha e é óbvio aqui que tem corante de caramelo pra caramba. Realmente tem bastante corante de caramelo. Vem nessa caixa bonitinha que vai chamar atenção. E aqui do lado tem outros whisky que muita gente vai querer comprar pra completar a coleçãozinha aqui do Jura. E se você guardar os whisky em casa na caixa, vai gostar porque vai ficar bonitinha uma caixa do lado da outra. Pro mercado é legal, sabe? Tem pelo menos duas Juras para vender. Então, este Jura aqui, de 10 anos, me custou 47 dólares. E tem teor alcoólico de 43, realmente. Aqui nos Estados Unidos, ele é vendido com 43% de teor alcoólico. A Jura faz o que pode para enviar uma versão melhor do whisky deles para aqui para os Estados Unidos. Um teor alcoólico mais alto vai ter mais gosto e vai preservar maior o sabor. Só que poucos lugares vendem Jura aqui, hein? Porque o whisky deles não é muito bom, não. Esta é a grande verdade. Tem outros whisky melhores. Vamos colocar aqui no meu copinho. Eu já fiz um vídeo sobre a introdução ao Jura. Eu até coloquei a garrafa de cabeça para baixo. Esse mesmo Jura aqui. E começou a pingar, né? O whisky. É uma figura, velho. Ainda vou esperar pingar de novo, não. Vamos abrir aqui. Colocar no meu copinho. Está bodosa um pouquinho mais. É bonitinho. Não é feio esse Jura, não. Eu gostei da garrafa. Nada de super especial, mas uma simplicidade que eu gostei. Aqui diz que foi fundada em 1810. Para dar um ar mais chique. O Jura pertence ao White McKay. E a White McKay foi vendida muitas vezes nos últimos anos. Hoje o dono dela é uma empresa da Filipinas. E eles têm interesse em obter maior lucro. E nessa inconstância de saber quem era o dono da White McKay. Que estava sempre trocando. Aquela coisa vai ser vendida. Outra empresa vai comprar. A qualidade caiu. Caiu. E nós temos aqui um Jura. Que é uma qualidade mais ou menos. Realmente, este é o Jura. Vamos ao cheiro dele. Coloca aqui no meu copinho. Aumentar a superfície de contato. E vamos cheirar. Gente. Quando você cheira este Jura aqui. Você nota de cara que é um whisky suave. Porque não tem muito cheiro não. É um cheiro assim bem leve. De mel, baunilha, malte, pera. Talvez algumas pessoas vão achar que tem um pouquinho de cheiro de álcool. Pelo menos a minha versão de 43% passa isso. Mas é bem suave. Não é aquele cheiro forte. Não. Vamos ao que importa. Que é o gosto. Porque o cheiro ficou devendo e muito. Pessoal, saúde. Olha. É um whisky cremoso. Especialmente para um whisky de 10 anos. Muito suave. Ninguém vai engasgar. Ou ficar tossindo bebendo um Jura. Você não nota nada de álcool na boca. Mas o gosto fica devendo e muito. É tão suave que você não sente muita coisa assim não. É um pouco como baunilha. Mel. Mel. Mas tudo muito suave. Para mim o que passa mais aqui é um gosto de malte com baunilha e mel. E é o realmente que consta aqui na caixa. Leve e delicado. Você vai sentir um gosto de mel. E uma finalização que te esquenta. A finalização não é muito longa não. É de média para curta. A pimentada que vai te esquentar um pouco. É um whisky muito, 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 muito simples. É algo assim. Você vai cheirar esse whisky. E vai sentir que é um whisky suave. E para muita gente vai gostar desse whisky. Porque não vai sentir cheiro de álcool. Está acostumado a beber whisky ruins. Aquele cheiro bem forte. Esse aqui é bem suave. Esse aqui faz aquela linha de quanto mais suave melhor. Sabe? Não é essa linha para o século XXI. Mas não. Isso aqui foi muito tempo atrás. Bom. Tem gente que está acostumado a beber whisky bem ruins. Quando vão comprar um jura. Beberem pela primeira vez. Vão gostar bastante. Porque estão vindo de porcaria. Sério. Então você vai cheirar. Não vai sentir aquele cheiro de álcool. Um cheiro suave. A pessoa não vai conseguir descrever o que está sentindo. Não vai dizer que tem um cheiro de whisky. Aí vai beber. Assim. Saúde. Hum. Hum. Quem cumpre esse jura. Normalmente não vai deixar muito ele na boca. Se deixar por 3 segundos. Vai ser muito. A maioria do pessoal vai simplesmente engolir. Fazer aquele cheiro cowboy. Bebe e engole. Então eles vão gostar. É um whisky cremoso. É um whisky suave. Tem um gosto simples. Algo assim. Está aqui o gosto. O gosto não desenvolve na boca. Não tem nada demais. É um gosto bem simples. Uma finalização que esquenta. Para quem está acostumado a beber whisky muito simples. Vai gostar desse aqui. Agora se você está acostumado a beber qualquer tipo de whisky. Que seja melhor que um Glenlivet ou Glenfiddet 12 anos. Você não vai gostar não. Eu prefiro Glenlivet ou Glenfiddet 12 anos. A esse aqui. Por isso que eu não recomendo esse whisky. Para quem está começando. Eu acho ele muito simples. Eu em si não recomendo para ninguém. Sério. Agora. Se você está no mercado. Viu na promoção. Sabe. Não vai ter que comprar pela internet. Você provavelmente vai gostar. Se estiver buscando um whisky. Que seja cremoso. E que não tenha gosto de álcool. E seja suave. Suave. Cremoso. Sem gosto de álcool. Está aí. Me jura. Algo para ir no lugar de um Black Label. Aí volta aqui. O preço dele é 47 dólares. Uma garrafa de Black Label aqui em Nova York. É 45 dólares. De um litro. De Black Label de um litro. Aqui 750 ml. Então para aquele pessoal que bebe Black Label. Você vai comprar um jura. Eles vão gostar. Vão estar bebendo um single malt. Que vão achar cremoso e tal. Mas nada de especial não gente. Realmente não tem nada de especial. Eu não dou nota em whisky. Porque se eu fosse dar nota para esse whisky aqui. Seria na casa de 60. E é muito baixa. O Ralph. Quando faz os vídeos dele. Os vídeos em inglês do Ralph. Que é um escocês. Tem que ter pelo menos uma nota a partir da casa de 80. Então ele não vai fazer nunca desse jura 10 anos. Pelo menos dos outros. Este é muito simples. Muito simples mesmo. Para mim. Essa coisa do cheiro que não vai para lugar nenhum. Um gosto que é do tipo. Gostinho de mel ou baunilha. Está aqui. Acabou. Mas se vocês estão acostumados a beber whisky bem ruins. Está aqui um whisky. Que vai ser legal. Ou caso vocês achem na promoção. Compre o whisky. Eu vou beber esse whisky. Mas eu não vou comprar mais nada. Da linha da jura. Esse jura aqui para mim. Depois que acabar. Acabou. Que eu não vou comprar mais nada. Eu prefiro gastar meu dinheiro. Bebendo whisky melhores. Aquela coisa. Beba menos. Mas beba coisa melhor. Eu comprei essa garrafa. Porque estava bem difícil de se achar jura aqui. E muita gente do Brasil. Me perguntava do jura. Do jura. E aqui. Vai para aquela linha. É melhor comprar. Amostras. Para ter que comprar garrafas. Que eu não vou beber depois. Ou vai ficar largada aqui em casa. Por isso eu comprei. Umas amostras. Dos outros whisky dele. Que eu vou estar fazendo o viveu. Gente. Está aí. Se vocês não esperam muita coisa de um whisky. Compre um jura. Se vocês querem um whisky. Um pouquinho. Sei lá. Pelo menos que seja bom. Um single malt. Que vale a pena você dizer. Que está bebendo um single malt. Não compre um jura. Compre algum outro whisky. No mais. Um abraço forte. Espero que vocês possam curtir. Compartilhar. E se inscrever no canal. Tchau.